Oi, tudo bem? Que maravilha, não é minha gente? Então hoje eu vou ter um vídeo diferente aqui no canal porque sei que nós temos poucos inscritos, né? Mas os inscritos que temos provavelmente são por causa das músicas e tal porque até hoje eu só postei vídeo tocando e cantando e tal nesse canal e hoje eu quero fazer uma coisa diferente aí pode ser que alguém me pergunte por que que tu fez um vídeo assim? Por que que tu resolveu fazer isso? Eu quis, canal é meu, faz o que eu quero Então hoje eu vou explicar pra vocês uma teoria que eu tenho mas é uma teoria consolidada em fatos, tá bom? Não é uma teoria qualquer Vou começar essa minha teoria contando numa história Esses dias eu cheguei em casa, eu cheguei no mercado, né? E cheguei com a minha sacolinha de compras, larguei em cima da mesa e tinha algumas coisas que iam na geladeira, né? E aí eu peguei as coisas que iam na geladeira e fui levar até a geladeira Quando eu cheguei assim pra colocar as coisas na geladeira Eu olhei pra cima, foi tipo assim, eu tava chegando aqui com as coisas e quando eu olhei pra cima Cara, tinha... não era... eu vou dizer que tinha uma barata Mas não era uma barata, era a barata E veja bem, a barata, eu não tenho tanto medo de barata Tá, eu tenho medo... tá, eu tenho medo de barata Mas eu já vou explicar o porquê e essa é a minha teoria A barata, ela tava acima do nível dos meus olhos Então, isso já traz uma margem de perigo gigantesca, né? Então ela tava aqui e era uma barata, cara Olha, era um bicho gigantesco, cara Ô, bicho inútil que é barata, cara Meu Deus E aí, o que que eu fiz? O que todo homem de verdade, como eu, né? Peguei lá, eu tenho um negócio que parece um extintor de inseticida, né? E fui lá na baratinha e... Gastei 250 gramas de extintor na barata Só que o que que a desgraçada fez? Ela não pôde cair Ela pegou e subiu mais, velho Ela subiu mais E ela entrou naquele treco que fica atrás da porta, assim, ó E ela foi lá E agora, o que que eu faço? E ela tava alta O que que eu faço? Eu sou um homem, de verdade, né? Eu sou um cara machão Chamei minha namorada pra ir lá Ah, não, não chamei pra eu matar Eu chamei só pra que eu tivesse alguém pra dividir isso, entendeu? E aí... Foi, tá, 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 sumiu a barata Sumiu, ela sumiu Ela desapareceu A barata é o... sei lá, o... A Evelyn lá, eu sei lá o que que ela é Ela sumiu, velho Meu... sumiu! Quando eu vi, cara, ela tava no outro lado Tipo, mas muito alto Muito alto Ela não tava no teto, mas ela tava muito alto Aí eu pensei, agora, né? Ela tá envenenada Ela está intoxicada, né? Com os tóxicos que eu dei pra ela Peguei o... o que que era? Era o chinelo, né? Provavelmente Peguei o chinelo e fui Cara... velho Eu cheguei com o chinelo aqui Quando eu fui Da, cara Ela voou Ela voou A barata voou Explica Se isso é bicho de Deus Uma barata precisa voar Porque a barata, ela voa Às vezes E o plano de voo da barata Não existe Ela voa de um jeito... Imagina, então, a barata envenenada, cara Ela voa do jeito muito... Nossa... Eu juro Eu juro Pode me chamar do que quiser, cara Mas quando aquela barata tava lá em cima Eu cheguei com o chinelo Quando eu fiz assim, ó Ela voou Eu saí assim, ó Eu saí, cara Eu parecia... Eu sei... Eu sei... É um bichinho de Deus, entendeu? Tu é um ser humano É tipo tu olhar lá Os caras do Street Fighter, ó Eles param, começam a luta Eles ficam sempre assim, ó Ele nunca fica parado A barata... Meu Deus, eu fico louco, cara Eu fico louco esses bichos, velho A barata Ela não é um bichinho de Deus Porque a barata Ela fica assim, ó Essa aqui é a barata, ó E aí do nada Quando tu menos espera Quando tu menos... Cara, do nada Isso quando ela não tá voando O imprevisível Imprevisível Por que é imprevisível? Porque a barata Ela tem uma chance em mil de voar Uma chance em mil Por que que essa uma chance em mil aconteceu comigo, cara? Eu fico... Eu fico perpétuo Com uma coisa dessa, cara A barata tem que voar? Não tem que voar Outra coisa, ó Qualquer coisa Essa é a minha teoria O ser humano tem medo do imprevisível Não é medo da barata É medo do que ela faz Sem tu esperar Se fosse, tipo, sei lá Uma mosca Eu sei que a mosca vai voar, cara A mosca sempre voa Sempre voa Sempre O passarinho O passarinho voa Eu não vou me assustar Porque o passarinho se voando Mas a barata Ela não... Ela não... Ai... Tu pode pegar, por exemplo Uma aranha, né? A aranha também É um bicho de Deus, né? A aranha é show, né? Ah, mas tem aquela aranha pelo dia Que anda na... Isso aí é o bicho do capiroto, cara Pelo amor de Deus Uma aranha, cara Uma aranha Mas tem uma coisa pior Porque eu lembro na... Nas minhas aulas de biologia Lá no ensino fundamental Não sei se era no ensino fundamental No ensino médio, mas o aranha Tinha um livro lá Que dizia dos tipos de aranha, né? Aracnídeos e tal E tinha umas aranhas que eram queridas E umas aranhas que... Ah, tem umas aranhas que mata gente, cara Como é que eu vou viver agora no mundo Sabendo que tem uma aranha que mata gente? Não dá Não dá E aí... Agora eu vou trazer um problema Que todo mundo já enfrentou Que é o problema assim, ó Eu devia ter prestado mais atenção Na aula de biologia Eu devia ter estudado biologia Devia ter estudado aranha Devia ser bacharel em aranha ou lusinologia Porque tem uma pergunta Que todo mundo já se fez na vida Quando achou uma aranha em casa A pergunta é a seguinte Essa aranha pula? Porque se a aranha pula Não é bem assim pra matar a aranha Se for uma aranha que não pula Eu vou lá e pá, com o chinelo, né? Agora se eu for pra chegar perto E ela pula Como é que eu procedo, entendeu? Como é que... Como, como, como? Como que eu faço? Entendeu? O imprevisível Imprevisível Eu sou um cara do bem, cara Eu vou lá, sabe aquele Bizoninho com chifre Que tá lá Que também é um bicho inútil Aquele bizoninho com chifre Ele sai pra quê? Entendeu? Eu não estudei biologia Eu não sei Eu quero saber Cadê seus estudos? Entendeu? Mas eu sou um cara do querido Quando ele tá lá todo bugado Lá no sol Aquele bicho, coitado Eu não vejo tartaruga fazer isso Que é parecido Ou ele tá lá sempre De cabeça pra baixo Lá e se mexendo Mas tu vê como é um bichinho de Deus Porque ele fica sempre se mexendo Sempre, sempre, sempre Quando ele tá em apuros, né? Aí eu vou lá e viro, bicho Pô, eu sou um cara Cara, eu sou um cara querido Com os animais Entendeu? Então, resumindo minha teoria, minha gente O ser humano tem medo do imprevisível Não é medo Pode Ah, tu tem medo de escuro? Claro que o cara vai ter medo de escuro Eu não tenho medo de escuro Ele tem medo do imprevisível Por quê? Vai que ali no escuro Tem, sei lá Uma barata voando Não sei, cara Não sei Pode ter, entendeu? Então, resumindo Como é que terminou a história da barata? Eu cheguei lá com o chinelo, né? Vrau Ela voou Eu saí assim É uma burra Mas eu voltei Porque a gente A gente se rende um pouco, né? Mas a gente tem que voltar Tem que assumir o nosso papel De homem da casa, né? E eu voltei Aí, depois que a desgraçada Passou por cima dos cinco ou seis copos Que tinha acima das minhas coisas O bicho do diabo Que é barata, cara Ela foi caindo Ela desceu Daí ela tava num lugar assim Daí quando eu vi Ela foi atrás do armário E aí ela tava no chão Aí quando tá no chão Aí Que eu sou macho, né? Quando o barata tá no chão Eu sou machão mesmo Cheguei lá Ou será que não fui eu que matei? Ah, sim Quando ela tava no chão A Ana matou ela Porque Acho que nós dois Távamos tentando matar Mas ela que viu ela no chão E Vrau Matou, né? E aí Ela falou Que ela Ela matou Sabe que barata tem que matar Umas seis vezes no mínimo, né? Porque Ela deu um vrau E a barata ficou lá Sabe que ela fica meio assim Aí a Ana disse Eu não tenho coragem De dar mais uma Porque ela tá muito dojenta Cara, era uma barata gigante, velho Tu não tem ideia, cara E aí Eu falei Não, deixa aqui Aqui eu sou macho Pode deixar pra mim Cheguei com Com o chinelo lá e Cara Quando eu fui dar A última Ela fez isso aqui, ó Meu Não é possível Esse bicho ser tão imprevisível, cara O bicho morto me assusta E aí eu Dei mais uma Deu aquela Aquela nojeira Tá bom Daí eu peguei uma pazinha, né? Aquelas pazinhas de varrer, né? Coloquei Cara, eu juro que pesou Aquele treco Na pazinha Assim Daí eu fui lá no meio da rua E Pof Aquele barulho Parecia que eu tinha largado Uma vaca no meio da rua Meu Deus Que bicho gigante que era, cara Então Terminou assim Tá bom? Ai, ai Então tá, minha galerinha Se tu gostou desse vídeo Da minha teoria Né? Se foi útil pra ti Essa teoria Agora tu já sabe Como o ser humano funciona, cara Entendeu? Se foi útil pra ti Essa teoria Esse vídeo Tu se divertiu Sei lá Assistindo o vídeo Deixa um like Aquele likezinho Se inscreve no canal Tem muitos vídeos de música Onde eu tô cantando Tocando Eu vou de vez em quando Fazer uns vídeos assim Porque eu gosto Me divirto também Tenho muita coisa pra contar Muita história Muita besteira pra falar Então se inscreve no canal Deixa um like Se quiser compartilhar Com alguém aí Que já teve uma história Traumatizante Com baratas Ou insetos Imprevisíveis Sinta-se à vontade Eu lhe agradecerei muito Por esse seu ato De compaixão Com o seu amigo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau